drone de papelão, vou ser sincero pra vocês, pra mim, a história toda drone de papelão, pra mim é parente da fortuna de Odessa pra mim é tudo parente e tem artilharia antiaérea com base em massa de tomate também agora é sempre umas histórias fantasiosas, tem cara os caras fizeram um drone aí que diz que o asa é de papel pô, cara, na boa vai, viu, essas coisas maravilhosa pra mim, essa coisa é bom pra canal de moleque pra alguns militares que vivem na fantasia também, mas o cara pé no chão que nem eu, bichão não vai não, não vai sabe e eu tô esperando pra ver o que vai acontecer quando chegarem os Abrams na Ucrânia, que estão sendo prometidos aí vai ser interessante assistir isso, é que a gente não vai assistir, né, mas o coronel McGregor ele deu uma entrevista e ele falou sobre os Abrams, ele falou, cara, os Abrams devido a turbina deles ele é baseado numa turbina de jato, o motor deles aquilo gera um calor tal ele gera uma temperatura tal que eles conseguem, você consegue rastrear uma coluna de Abrams do espaço, via satélite então assim isso não era um problema não é um problema no Oriente Médio não é um problema no Afeganistão no Iraque, na guerra do Iraque etc, etc mas numa guerra contra a Rússia isso pode ser um problema sério porque a Rússia consegue rastrear a coluna de Abrams a Rússia tem bastante tem muita até e aí aí Obrigado.